Eu acredito no teu lixo, 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 lixo Nunca reparei E que está repetida Eu é que não vou pagar pra ver Você me deu fora Agora eu vou aforrar Baby, você me deu fora Agora eu vou aforrar Eu vou sair, vou me jogar Num iê, 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 no papapá Eu vou sair, vou me jogar Num iê, 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 no papapá Disquimit, 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 disquimit Disquimit, disquimit, disquimit Estamos geeks, tu não me liga Eu não acredito no seu xilix Xilix, 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 xilix Tu não me pique, tu não me apronte Tu não me apronte Eu quero mais que você se estrubique Estrubique, estrubique Tropece, 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 tropece Que você merece Descimit, disquimit, disquimit Disquimit, disquimit, disquimit Tá pra ver Você me deu fora Agora eu vou a forra Baby, você me deu fora Agora eu vou a forra Eu vou sair Vou me jogar No iê, iê, iê No papapá Eu vou sair Vou me jogar No mulherio Não vou voltar